A Comissão de Esportes da LERJ realizou audiência pública para debater a utilização das dependências do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças pelo Instituto Ideal Brasil para a Prática de Atletismo. O professor Ormandino, representante do Instituto, falou do trabalho realizado com crianças e adolescentes durante os 20 anos de parceria com o antigo comando do Cefap e ponderou algumas exigências feitas pela atual administração. Algumas exigências que o nosso projeto que foi formado lá dentro e nós foi criado o Instituto lá dentro, graças ao Unesco que esteve lá visitando, que possa cumprir aquilo tudo que está ali. Nós não temos dinheiro para fazer isso, nós vivemos, é um estudo sem fim lucrativo, nós vivemos de parcerias para nos ajudar. E a polícia tem que ser uma parceria para que a gente possa tirar, como estão tirando, milhares de jovens da rua. E você nunca soube desses 6 mil crianças que esteve lá no projeto, de um deles que tem ido para o lado ruim. Entende? Então, a importância dessa mediação, eu acredito com as palavras dele, que a gente possa quebrar não o que nós queremos, que queremos continuar nesses 20 anos, são 20 anos ou 20 dias. Membros do Instituto Ideal Brasil compareceram à audiência pública com seus alunos para tentar chegar a um acordo com o comando do Cefap. O comandante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, Coronel Márcio Vaz Lima, disse que o Cefap precisa melhorar suas instalações para que possa atender-se jovens e adolescentes com segurança. E ressaltou a importância de se regulamentar um convênio entre Instituto e Polícia Militar. São equipamentos que não estão bons, então eles precisam ser reformulados, precisam ser remodelados. As nossas pistas não são boas, nós tivemos um incidente essa semana com a cavalaria, então essa série de conjunturas é que nos preocupa. Uma criança torce o pé, uma adolescente quebra uma perna, passa mal, então essa conjuntura, esse contexto é que nos preocupa. É preciso que se regularize com documentações essa utilização de espaços e equipamentos. O deputado Chiquinho da Mangueira falou da importância de se chegar a um acordo que atenda ambas as partes. Foi uma ótima reunião, reunião de altíssimo nível e houve um entendimento de ambas as partes. Dia 29 eles vão fazer uma reunião para que possamos assinar o convênio entre o Instituto Ideal Brasil e a Polícia Militar para a continuidade do trabalho.